Viva a festa mundial com todo o color e sabor do Brasil. La samba em ritmo de coxinha, kiwi, risoles, pastel brasileiro e enroladinho. Espaço brasileiro, refrescate com nutritivos e variados liquados, com toque brasileiro. Fresa, papaya, banana, manzana, granola, todos com aguacate, combos de poio e hamburguesas brasileiras. Ou um delicioso café caputino. Espaço brasileiro, você não precisa resistir.